Aí eu falo assim, ai tá, não, eu vou começar então o balé, mas, ai, mas e se eu não conseguir fazer? E se eu passar vergonha? Aí a gente começa a entrar no medo e na timidez. O medo e a timidez faz a gente procrastinar. Quanto mais a gente procrastina, mais a gente sente medo, mais a gente fica tímida. Mais a gente não toma ação. Então, pra você cortar esse ciclo que não vai te levar em lugar nenhum bailarina ou futura bailarina, você precisa tomar uma pequena ação. A pequena ação é o que vai curar o seu medo, por quê? Uma pequena ação, ela vai te trazer medo de uma outra coisa. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu tô fazendo aula de balé e eu tenho medo de girar a pirueta. Se você começar a treinar a girar a pirueta, você vai, não é que o medo vai passar, ele vai diminuir. Mas você vai começar a ter medo de um outro movimento. O medo, ele só é vencido por outra, por outro medo maior. E se a gente encarar isso dentro do balé, a gente vai se colocando em desafios. Ah, qual é o meu desafio hoje que me causa desconforto, medo no balé? Que me causa, que faz eu querer procrastinar? Encare este desafio. E não é ele todo. É pensar num pequeno passo. Pense num pequeno passo. Ah, e como é que eu faço pra vencer a timidez de dançar na frente de outras pessoas? Ai, eu morro de vergonha de dançar na frente de outras pessoas. Primeiro ponto. Pra você começar a aprender balé, você não precisa estar dançando na frente de outras pessoas. Fica tranquila. Respira. Tenho várias alunas que começam fazendo balé em casa, porque não se sente à vontade com a exposição nas academias e escola de dança. Então, se você é uma pessoa mais tímida, pra começar a aprender algo novo como balé, começa em casa. Eu tenho uma aluna, o nome dela é Lucimara. E a Lu, ela contou num depoimento que ela deu pra mim, que ela é uma live que ela fez comigo. que ela tinha medo de começar ali no balé. E ela sentia vergonha de colocar ali a meia calça. Sim, ela tinha vergonha de colocar ali roupa de balé pra ir pra aula de balé. Tem noção? Aí ela se trocava no carro, pra não se trocá-la no vestiário da escola. E no mercado de meia calça, imagina. Jamais. De tanta vergonha que ela tinha, das pessoas saberem que ela fazia balé depois de adulto. Essa era a Lucimara. Menos de dois anos, sabe onde a Lucimara tá hoje? Tá num momento ali de transição de carreira. A Lucimara foi minha aluna no TBD Aurora, aprendeu a dançar com confiança, com graciosidade, senti orgulho da dança dela. Aí ela passou a sair na rua com roupa de bailarina assim, sem ter mais vergonha. Depois ela foi pro meu segundo treinamento, que é o treinamento de intermediário, aprendeu a dançar balé de repertório. Depois ela foi pra ponta, começou a fazer ali o treinamento de ponta, dançou nas pontas. Hoje ela vai ser solista TBD. Eu vou fazer um evento presencial chamado Dia de Bailarinar. Ela vai vir para o Dia de Bailarinar. E nesse Dia de Bailarinar ela vai dançar um solo no palco. Sim. E ela entrou pro meu treinamento de maestria, que é um treinamento de capacitação pra professores. E nesse treinamento ela aprendeu a dar aulas usando o meu método. E agora a Lucimar está dando aulas. Uma pessoa que tinha vergonha de colocar a meia calça, de mostrar que estava vestida de bailarina, hoje ela é professora de balé. Em menos de dois anos. Faz sentido? Por que ela conseguiu isso? Por que ela venceu o medo? Por que ela venceu a timidez? Por que ela deixou de procrastinar? Porque ela começou a entender que ela precisava dar pequenos passos. Então eu não vou pensar hoje que daqui a pouco eu vou estar lá no palco, dançando com todo mundo me olhando. Se você pensar nisso, é um negócio muito grande. Aí a gente vai ficar cada vez mais com medo, cada vez mais chímica, cada vez mais a gente vai procrastinar esse início. Mas, se você pensar, não, peraí. Qual é o pequeno passo que eu posso dar na direção do meu sonho? Onde eu quero chegar? Ah, eu quero chegar numa bailarina adulta que dança sem ter medo, sem ter vergonha, com confiança, com graciosidade. Perfeito. Como que eu posso chegar lá? Qual que é o primeiro pequeno passo? Pra quem ainda não faz balé, é você começar. Como você pode começar? Você pode começar em casa. Você pode começar em casa.